Oi gente, começando mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês do meu dia. Hoje é o meu dia de fome, então eu vou estar limpando a casa. Vou estar arrumando a cama, trocando roupa de cama, levando para lavar, tendo lavo para o centro da cidade, comprar uma tinta para o meu cabelo e segue comigo. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da faxina na minha casa. Vou estar lavando, tirar as roupas de cama hoje, limpando o quarto e depois vou estar mostrando para vocês. Estou tirando a roupa de cama agora, levando para lavar porque toda semana eu troco e vou estar mostrando para vocês. Gente, minha cama está só bagunça, já tirei as flanhas, deixando em cima. Vou estar tirando para lavar. Vou estar tirando para lavar. Vou estar colocando outra roupa de cama, depois vou estar pegando essa roupa de cama. Vou estar ficando e vou ficar pegando essa roupa de cama. Vamos lá. Como só tem um celular pra gravar, um tripé bem pequenininho, não dá pra mim ficar tirando muitas coisas assim fora do lugar pra vocês estar vendo. Então alguma coisa que der pra ir segurando com a mão eu vou estar mostrando pra vocês. Agora eu tô pegando a roupa de cama. Aquilo funciona a sujeira da fita pra segurar o filme que não tem tomado ali atrás. Aí tem que puxar essa parede aqui, ó. Vou estar tirando também aquela coberta que fica no sofá pra estar lavando e vou estar levando lá na máquina. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Enquanto a roupa lava eu vou lavar essas loucinhas. Vou ter que limpar o fogão, dar uma organizada aqui em cima. Vou varrer a casa. Tô suspirando a dor da minha mãe e vou estar limpando cá. De areia do sapatão do meu marido que tava chovendo. Assim, ó, vou tirar o pó também e vou varrer a casa. Agora eu vou varrer a casa. Depois nós tô tirando o pó, tô fazendo as coisas. É, lavando a louça da cozinha. Minha vasilha da gatinha, porração, eu derrubo mais no chão pra comer. E é isso, gente. Vamos curtindo o meu vídeo, dando um like. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Lavar essas loucinhas agora, põe pra escorrer a água. Depois eu vou estar guardando elas. Aí eu vou estar passando um pano na casa e tirando o pó. Depois eu vou estender a roupa que tá batendo ainda. Aí eu mostro pra vocês como ficou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.